Mark Wahlberg é o ator mais bem pago do mundo. Ele encabeça a lista da Forbes, divulgada nesta terça-feira, com ganhos brutos estimados em nada menos do que 68 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Wahlberg, que aos 46 anos também é músico, ganhou tanto dinheiro graças a filmes como Transformers, O Último Cavaleiro e That Is Home 2. Dwayne Johnson, primeiro da lista em 2016, aparece agora em segundo, com 65 milhões de dólares impulsionados por produções como Baywatch. Robert Downey Jr., Tom Cruise e Estrelas de Bollywood completam o ranking da Forbes dos 10 mais bem pagos. A diferença salarial em Hollywood entre homens e mulheres segue clara, já que os 10 atores com maior remuneração faturaram quase três vezes mais que as 10 atrizes mais bem ranqueadas.